Olá, eu sou a professora Morgana Belasa de Carvalho. Nessa videoaula, trabalharemos com o Mirosky. A compreensão acerca da legislação especial, que passou a regular as relações entre o poder público e o terceiro setor, no âmbito da contratação, é particularmente relevante na proposta deste curso, por ser um mecanismo cujo domínio permitirá às comunidades e povos tradicionais aperfeiçoar e incrementar suas relações de mútua cooperação com o poder público para a concretização de finalidades de interesse público recíproco. O marco regulatório das organizações da sociedade civil, o Mirosky, diz respeito a uma agenda política ampla que tem o objetivo de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil em suas relações com o trato de interesses comuns com o Estado. O Mirosky lança um novo olhar e busca uma nova cultura de controle nas parcerias firmadas entre o Estado e as organizações sociais. Nos últimos anos, foi ampliado os espaços de participação da sociedade na formulação e aplicação de políticas públicas, em especial nas áreas de assistência social, crianças, adolescentes, idosos, deficientes. Porém, do ponto de vista normativo, não havia uma legislação com normas claras e específicas que regulassem esse protagonismo da sociedade civil. Portanto, o convênio era o principal instrumento de parceria entre as entidades do terceiro setor e o Estado, porém não era o mais adequado. Dessa forma, o desafio era o de aperfeiçoar o ambiente jurídico e institucional relacionado às organizações da sociedade civil e suas relações de parceria com o Estado. Assim, a Lei 13.019, de 2014, trouxe um novo tratamento para a relação entre as organizações da sociedade civil e o Estado, reconhecendo e valorizando a autonomia dessas entidades e suas peculiaridades nas parcerias firmadas com o Estado. Além disso, esse novo marco legal possibilita transparência e, consequentemente, maior controle na aplicação dos recursos públicos. Então, pode-se dizer que o Mirosk é uma conquista social que impacta nas relações entre o poder público e as organizações civis em todo o país. Sua implementação estimula a gestão pública, democrática e participativa nas diferentes esferas de governo e valoriza as organizações da sociedade civil como verdadeiras parceiras do Estado na garantia e na efetivação de direitos. A partir de agora, essas parcerias estão amparadas em regras claras e válidas em todo o país, com foco no controle de resultado. O importante é que todos, sociedade e Estado, apoiem as parcerias com as organizações da sociedade civil porque essas entidades têm muito a contribuir na implementação de políticas públicas no combate às desigualdades e à pobreza. Obrigada por terem assistido e leiam o material didático. Vejo vocês no seminário presencial.